Olá! Estou com 37 semanas e estamos indo para a consulta na Obstetra. Semana passada que eu estava com 36 semanas, eu não gravei porque a médica ia examinar o colo do útero. Então não ia ser muito legal, né? Mas as novidades são, estou com 1 cm de dilatação e já estou com o colo do útero fino. Então podemos ter parto normal! Ela falou que, mesmo se eu precisar de indução, teremos parto normal, que dá para fazer parto normal. O que você acha disso? Muito bom! Parto normal será? Uuuuh! Não sei se fico nervosa, se fico alegre. A Dola Natália falou que isso é música para os ouvidos dela, isso é muito bom. Agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos na consulta de hoje, de 37 segundos. Não, mas eu faço massagem duas vezes na semana. Faz drenagem. É, drenagem duas vezes na semana. Mas toma bastante água. E estava fazendo aeróbico, né? Pode fazer! Mas se estiver com dor, para! Entendeu? Se o corpo te avisa. Se estiver com muita cota, já dá tempo integral agora. Tá? O que seria? Não é mais prematuro. Não é mais prematuro. Ah! Então a gente já não tentaria o trabalho de parto, não acabaria na neonatal, nada disso. Entendeu? Agora o final é crescimento, desenvolvimento de alguns reflexos. Tá? Agora é fine tune, tune up no final. Tá? Essas fisgadas que eu tô sentindo... Normal. Compadinha. Pressão pontada que a cabeça tá... É normal. Tá encaixadinho. Ele já tá encaixado já. Tá bem em cima da sua bexiga. Agora você faz xixi a cada 15 minutos. Normal. Normal. E sobre o Tidep, criança de 9 anos tem que tomar também? Qualquer criança que vai ficar ao Rendedor, a criança de 9 anos que mora aqui já tem o Tidep. Ela está na escola aqui? Vai. Tem que estar em dia para a criança poder entrar, se matricular na escola. Então com certeza tá. Ah é? Já tá em dia. Porque eu li que o normal é 11 anos. Não, eles dão com a primeira vacina de bebê. Ah é? Com certeza. Tá bom. É... Sexo com 9 meses? Sem problema. Vai dar contração. Vai dar contração. Mas não vai machucar o neném não. Mas fala isso pra ele que ele acha que vai machucar. Vai machucar. Sei lá. Não. Não. Fica com receio não, mas não vai. Não vai machucar o bebê não. Não vai machucar não. Tá bom. Não. Viu? Feito. Mas ele era tarada. Ué. Ué. Né. Tem que saber né. Tem que saber né. Vai que sei lá. Eu tenho certeza né. É. Mal de maternidade. Você falou pra diminuir. Mas toalha. É. Tudo isso tem no hospital. É. Toalha. Hobby. Pra você. O avental. Tudo isso eles dão. Aqui tudo. Fralda. Wipe. Tudo aqui tem no hospital. A única coisa que vai precisar. São itens pessoais. É. Então. Com condicionador. Exato. Até isso eles te arrumam se você não levar. Entendeu. É. Com certeza. Porque eu vi que. A única coisa que vai precisar é a roupa. Pra voltar pra casa do bebê e a sua. Tá. E se você gostar do seu travesseiro. Você quer a sua própria escova de dente. Você leva. É. Mas leva muita coisa. Eles tem lá. Mas tava escrito no. Eles. Eles dão também? Boa. Então. É. Camisola ou roupão tava escrito também. No checklist deles. Não. Mas eles tem. Eles tem o avental né. O roupão dos. É. É. Mega confortável. Tá. Se você quiser o seu. Eles dão. Pro bebê. É. Eles. Eles dão tudo pro neném. Agora tem gente que gosta de levar roupinha pro neném. Que tem um. É. Uma sessão de fotos. De recém nascido. Ah não. Entendeu. Mas assim. Eu não vou fazer cesárea se Deus quiser. Mas se fizer. Quantos dias eu fico? Três dias. Três dias. Digamos assim. Se a cesárea for na segunda. Terça, quarta, quinta-feira você vai pra casa. Parto normal seria na quarta-feira você vai pra casa. São dois dias. Se cesárea são três dias. Bebê com pó tem que levar. Bombinha de tirar leite. Precisa? Eu levaria pra você aprender a usar a bombinha. Ah legal. Tá. Que ela tem enfermeira de lactação e tudo isso. Eles podem te ensinar a usar a bombinha. Então eu levaria. Tá. E aquele enfeite de porta? Pode colocar. Pode que é comum no Brasil. Aqui eu não sei. Aqui todo mundo coloca. Muita gente coloca. Ah então tá. Perfeito. Então tá. Relaxa. Obrigada. Tá bom. Imagina. Hoje ela examinou de novo o colo do útero. Porque desde a semana passada eu venho sentindo. Só quando eu tô em pé e andando. Uma dorzinha embaixo da barriga. E de ontem pra hoje eu tô sentindo ele chutar também. Bem embaixo. Quase na tcheca. Eu achava que era chute né. Mas já é a cabeça dele empurrando lá. Aí ela falou que eu continuo com um centímetro de dilatação. Mas o colo do útero tá setenta por cento mais fino. Então. Então. Mas ela falou que eu posso continuar a atividade física. Mas moderada né. Posso fazer o crossfit. Mas. Quase. Sem pular. Tudo que eu fazia antes né. Assim. Muito peso. E tal. O que você achou? Acho que bem. Tá bem né. Tá. Já encaixado né. E. Chegando perto né. Eu não sei se eu fico nervosa. Se eu fico calma. Porque é bom né. Tá com o colo do útero fino. Tem mulheres que não consegue afinal o colo do útero. E não consegue parte normal né. Eu quero fazer de tudo pra ser o mais normal possível. Sem intervenção. Se possível sem anestesia. Mas. Não sei né. Não sei o que que eu vou sentir. Como eu vou sentir. Mas se eu usar anestesia. Quero que seja só com oito centímetros de dilatação. Pra não interferir. Em nada. Na dilatação. Na minha força. Na hora de. De. De ter o bebê. Mas tô feliz. Tô feliz. Que eu já tô com dilatação. E que o colo do útero já tá fino. Que isso é uma boa notícia. Espero que vocês tenham gostado. Cada semana aumenta a ansiedade. Aumenta a vontade de conhecer o Michael. A barriga já tá muito grande. Não sei se dá pra vocês verem. Tô com muita ansiedade. Tô com muita ansiedade. Vambora. Vambora. Tá na hora. Vamos nascer. Até semana que vem gente. Com mais um vídeo de mulher. Até lá. Tchau. 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 Tchau.